A associação de comerciantes varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual produtos e serviços estariam com valores reduzidos. Antes do período promocional, um celular que custava R$ 300,00, teve seu preço reajustado, passando a custar R$ 315,00. Qualquer coincidência com a Black Friday no Brasil é mera coincidência. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 20%. E aí ele continua, o desconto, aí que é a pergunta, o desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido, antes da promoção, foi de quanto. Então ele quer saber, depois desse desconto que foi dado aí de verdade, mas com relação ao de R$ 300,00, quanto que foi esse desconto aí em porcentagem, tá? Então vamos fazer o seguinte, aí teve um desconto de 20%, né? Ele falou aqui, desconto de 20%. Então primeiro vamos ver quanto que foi esse desconto em reais, tá? Quanto que foi esse desconto em reais? Eu tenho aqui, ó, 20% de R$ 315. Fazer essa porcentagem, eu posso fazer 20 sobre 100 em vez de R$ 315, não tem problema. Mas como é 20%, a gente pode pegar aqui os 10%, que eu consigo fazer de cabeça, só andar uma vírgula com um número, né? Uma casa com a vírgula, que é 31,5 e multiplicar por 2, né? Fica aí a dica aí do professor, 20%, calcula 10% que é rápido e multiplica por 2. Isso daqui vai dar 62, 63. Então o desconto em reais foi de 63, certo? 63 reais quer dizer que o celular passou de 315, que foi o valor ali com o aumento, e retirei 63 reais, tá certo? Isso vai dar 252 reais. Então o valor aí do celular depois do desconto foi para 252. Então, agora que eu vou usar, ó, o valor dele anteriormente. Se o valor dele anteriormente foi de 300 reais, e ele passou a custar 252, de quanto que é essa diferença? Foi isso que ele perguntou, né? Quanto que é essa diferença? Então aqui eu tenho 300 reais, que foi o valor antes do aumento, e vou retirar esses 252, para eu saber quanto que foi o desconto em reais com referência ao valor anterior, que nesse caso aqui dá 48. Então com base, ó, com base no valor dele anteriormente, foi dado, na verdade, um desconto de 48 reais. E ele pergunta, né? Não esse valor em reais, ele quer em porcentagem. Então tem que descobrir quanto que é esses 48 reais em porcentagem. E aí a gente pode sair por regra de 3, né? A gente pega aqui o dinheiro e a porcentagem. Então eu tenho aí 300 reais, que é o valor base, isso representa 100%, o valor cheio. E os 48 reais, que é o valor do desconto, a gente chama de x, tá? E aí multiplico cruzado, tá? Porque são aí diretamente proporcionais. E aí vai dar 300x igual a 48 vezes 100. 48 vezes 100, 4.800. Deixa eu só consertar esse 1.300 aí que ficou feio. E aí o x vem dividindo, tá certo? Vou fazer aqui do lado. x igual a 4.800 dividido por 300. Posso fazer aqui, ó. Corta zero, corta zero. Corta zero e corta zero. E 48 por 3, molezinha, né? Vai dar 16. Então, na verdade, com relação ao preço base, de 300 reais, foi dado, na verdade, um desconto de 16% e não de 20%, como a loja anunciou. E aí E aí E aí E aí E aí